E a lojas Eliane Nascelin José de Sales no bairro Canaã trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do primeiro tenente Vanderson uma ocorrência das piores que a gente pode registrar e trabalhar nela face à agressividade moral da coisa que é ele, o tenente Vanderson, quem está conosco e vai nos passar detalhes desta ocorrência Tenente Vanderson, boa tarde Boa tarde, Jota Passos Uma ocorrência realmente das piores que a gente pode ter Hoje nós estamos com a ocorrência de estupro de vulnerável em que um pai vem violentando a filha desde 2017 Então a criança adolescente hoje com 17 anos, na época tinha 12 e foi morar com o pai e a partir de então começaram as agressões sexuais contra ela e a partir dos 14 anos ele começou realmente a ter atos sexuais com essa menina hoje que está com 17 anos E é interessante que quando nós perguntamos para ela por que, que ela ainda não tinha procurado nenhuma ajuda, nenhuma pessoa da família Ela falou assim, ela tinha medo de que ninguém a ajudasse Mas que nessa data ela tomou coragem, contou tudo para a mãe E aí então nós fomos acionados e conseguimos aí êxito na prisão desse indivíduo Que inclusive hoje estava tentando marcar um encontro sexual com ela aí E oferecendo até quantia em dinheiro para levá-la a um motel Quer dizer, o próprio pai com a filha E através disso nós conseguimos também levantar outros envolvimentos dele com outras menores Durante esse tempo aí também, meninas de 14, de 15, 16 anos Então nós estamos entregando aqui na delegacia da Polícia Civil para as medidas cabíveis Agora, o Tenente Vanderson, em conversa com esse cidadão Qual foi o argumento que ele teve com a Polícia Militar? Na verdade ele tentou negar no primeiro momento Mas como tinha já a conversa dele com a filha no WhatsApp Ele acabou depois confessando que já vinha tendo relações com a filha já há muito tempo Mas não demonstrou nenhum arrependimento Somente confessou que estava tendo relação com a filha e nós efetuamos a prisão E a mãe da esposa dele, a mãe da criança, agora adolescente? A ex-esposa dele também não sabia, ficou chocada quando a filha contou E sim que a filha contou, ela nos procurou e nós fizemos a nossa parte E hoje ele tem outra família certamente ou mora sozinho? Ele mora sozinho, inclusive Segundo a filha, ele leva outras pessoas para lá E menores também leva E ele aliciou a filha, induziu ela a usar droga Comprava drogas para a filha, para outras meninas que também frequentavam a casa Situação realmente muito triste, né? Mas nós fizemos a nossa parte e prendemos esse indivíduo e esperamos que a justiça seja feita E ele tem emprego fixo, ele é aposentado, realmente ele é muito frio, né? Sim, muito frio, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento A informação que nós temos aí é que ele é caminhoneiro Mas não sei se ele está empregado ou se está desempregado atualmente Me parece que está empregado É o certo é que a polícia militar fez o trabalho dela E fica aí, né, o Tenente Wanderson, o clamor e a sugestão da polícia militar Até o aconselhamento, eu diria Qualquer pessoa que esteja passando por essa situação E a gente sabe que tem, só que as pessoas não têm coragem A filha, a neta, a sobrinha não tem coragem de abrir o jogo A pessoa que vive uma vida dessa, ela vive uma violência diária, né? Violência física, psicológica, sexual E a polícia militar, nós estamos aí justamente para poder defender essas pessoas, desses agressores Então, se estiver acontecendo, nós pedimos que nos acione, acione o 190 Se o vizinho sabe que isso está acontecendo, denuncie, pode ser uma denúncia anônima Com certeza nós vamos agir Até porque a polícia militar, o papel primordial dela é dar cobertura e dar apoio ao cidadão de bem A nossa missão é servir e proteger a sociedade Precisando nos acione E os policiais que trabalharam com o Tenente Wanderson? Comigo está o Cabo Celso, meu motorista O Tenente Martins, que está no acompanhamento operacional da 138 E seu motorista, o soldado, o Erfau E a RP9, com o Cabo Diogo, Cabo Jazon E também contamos aí com o apoio do Cabo Marmute Primeiro Tenente Wanderson No oferecimento de Gildomar Baterias, na JK 880 No Jardim Panorama Loja Celiane, Celim José de Sales, 934 No bairro Bom Jardim Sem tropeço, seu nome e endereço Repórter J. Passos Aбо membera o seu apoio do Cabo Marmute Presidente do Brasil História Basada